Alô meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal e hoje eu vou falar para vocês sobre o grande código secreto de Jesus Cristo, é isso mesmo, o grande código secreto de Jesus. Já já, antes, peço a vocês que se inscrevam aí no canal Homero Roberge, dê essa força aqui no meu canal, se inscreva, curtam, compartilhe com seus amigos, seu grupo de WhatsApp, dê uma curtida aí, toque o sininho para você sempre ter o vídeo fresquinho nas suas mãos. Pessoal, hoje eu vou falar mais uma vez sobre Jesus Cristo, seus apóstolos, grandes pescadores na Galiléia, Jesus disse, vou transformar vocês pescadores em pescadores de homens, e assim aconteceu. Jesus, aos trinta e poucos anos, surgiu, trinta anos, retornou e veio para a sua vida pública. Ali, ele começou a pregar e começou a convidar doze homens para que ajudassem ele a caminhar e a pregar a boa nova. Não criou nenhuma religião, não fundou nenhuma igreja, apenas caminhando com as suas vestes, suas sandálias, pregando a boa nova, pregando o amor. Isso que Jesus fez. E ele convidou os doze apóstolos, como vocês sabem, convidou os doze apóstolos, e entre um dos apóstolos, que era o João, o evangelista, o mais novo, tinha na época, os catorze, quinze anos, ele era o queridinho de Jesus. Todos eram queridos por Jesus, todos eram amigos, todos eram muito chegados. Mas o João tinha alguma coisa especial, e Jesus via nele um futuro lá na frente, um futuro lá adiante. Jesus foi crucificado, os apóstolos continuaram a sua pregação do amor e da boa nova, e dez apóstolos foram mortos pelas autoridades romanas, um apóstolo se enforcou, que foi o Judas, que entregou Jesus, e o apóstolo João, ele não foi morto por nenhum romano, tentaram matá-lo, mas não conseguiram, viveu até o ano cento e três depois de Cristo, morreu por doenças naturais, aos noventa e cinco anos de idade, o apóstolo João, o grande evangelista, morreu de morte natural em Éfeso, no ano cento e três depois de Cristo. E por que que João teve essa vida longa, escreveu o Apocalipse, o último livro da Bíblia, é porque ele tinha um código secreto com Jesus. Jesus lhe confiou um código para que esse código perpetuasse por toda a vida. Nossa Senhora, quando Jesus foi crucificado, nos dias antes, Jesus confiou a João que cuidasse de sua mãe, a Virgem Maria, Nossa Senhora, ficou sobre os cuidados do João, o evangelista. Jesus foi morto, ressuscitou, subiu aos céus e todos continuaram a pregação, continuaram os ensinamentos de Jesus, mas João, em especial, tinha um código secreto que Jesus lhe passou. Esse código dizia o seguinte, pessoal, João, no ano setenta, tu vai estar em Jerusalém, saia de Jerusalém e vá para Éfeso, não fique em Jerusalém. No ano setenta, Jerusalém será destruída pelos romanos sobre a sorte do coronel Tito. Coronel, general, desculpa, general Tito, invadirá Roma, invadirá Jerusalém, vem de Roma e vai invadir Jerusalém com mais de setenta, oitenta mil homens e arrasará toda a Jerusalém. Naquele ano setenta, os judeus que ali moravam em Jerusalém se rebelaram contra Roma, contra as autoridades romanas, expulsaram os romanos que estavam ali, mataram alguns e tomaram o poder de Jerusalém. Roma deu um tempo e em seguida, no ano setenta, mandou o general Tito, com mais de setenta mil homens invadir, houve uma invasão, houve um massacre, houve em torno de cem mil mortos em Jerusalém. Então, para que um dos apóstolos continuasse vivo, levou o segredo, o código secreto de Jesus, esse código dizia que Jesus realmente existiu, porque Jesus sabia que muitos e muitos iriam duvidá-lo. porque até hoje tem historiadoras que dizem que Jesus nunca existiu, que Jesus foi a invenção dos próprios judeus. De Paulo, de Pedro, foram, Paulo principalmente foi um que propagou o cristianismo. Então, esse código que estava com o evangelista João, que ele passou para o grande historiador da época também, que foi amigo de João, o Flávio José. Flávio José foi um grande historiador daquela época ali, ele inclusive falou dos hebreus, Jesus contou a história dos hebreus, dos judeus e através do João, evangelista, provou que Jesus realmente esteve na Galiléia, Jesus esteve em Jerusalém, Jesus pregou a Boa Nova, Jesus ressuscitou pessoas, Jesus realizou os milagres. Esse segredo foi levado para o túmulo com o evangelista João, no ano 103 d.C. Estava tudo anotado e foi encontrado lá no ano de 1940, nas relíquias do mar morto. Esse grande segredo, esse grande código de Jesus, passou a João, o evangelista, para que ele provasse, mostrasse como está vindo à tona nos dias de hoje, como vocês podem estar acompanhando aqui no canal Homero Roberge, que Jesus Cristo, filho de Deus, realmente esteve na terra, andou com os humanos, andou com todos nós e está vivo no coração de todo mundo até os dias de hoje, graças ao grande código passado para o evangelista João. João, o grande João, o grande autor do Apocalipse, o grande apóstolo de Jesus Cristo. Está aí pessoal, você ficou sabendo aqui no canal Homero Roberge, que João, o evangelista, um dos últimos apóstolos, morreu no ano 103 aos 95 anos e teria sido uma graça de Deus a pedido de seu grande filho Jesus, o Cristo. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se aí no canal Homero Roberge. Para finalizar ainda, o corpo de João, o evangelista, encontra-se na Basílica de, deixe-me ver, Basílica de, of St. John, na Turquia. Lá está o corpo de João, o evangelista, aquele que recebeu o código secreto de Jesus Cristo. Um abraço e a gente pessoal retorna no próximo vídeo com mais uma história aqui dentro do canal Homero Roberge. Um abraço pessoal e até o próximo vídeo. Tchau.